Oi, gente! Hoje a gente tá aqui pra fazer pra vocês a tag troca de pernas ou not my legs. Bom, gente, essa tag é assim. A gente vai... Vai ter um cobertor. Olha só minha meia. Assim, uma pessoa vai deitar e o outro vai sentar em cima, assim, pra trocar as pernas. Aí, primeiro, se divide em três fases. Primeiro é história, tem que contar uma história. E depois... Segundo é aquecimento e terceiro dança. Daí... A minha sabe tudo, hein? Daí... A gente vai ter que fazer, mexer as pernas da pessoa que... A pessoa que estiver embaixo vai ter que mexer as pernas. Assim, vamos supor que ela tá embaixo de mim. Ah, você tava dançando bala, ela tava correndo, aí eu vou fazer assim, sabe? É, é bem legal. Gente, se vocês quiserem ver esse desafio, continue assistindo o vídeo com o meu pé. Bom, gente, a gente vai se preparar. Bom, gente, a gente já tá pronta. Agora a gente vai começar com a história. Minhas pernas lindas estão aqui. Fala oi, pernas. Agora vamos começar com a historinha. Eu estava um dia numa... Eu estava um dia numa floresta correndo. E daí apareceu o leão, daí eu fui pra um lado. Deu foi pra um lado. Deu corrigiou. Caiu muito bem. Daí, depois, eu... Viu o lado? Eu chutei ele. Chutei de novo. Com a outra perna. E... Vai, vai, vai. Mais rápido, pernas. Daí, depois, eu... Sabe o que aconteceu? Então, eu fui nocipado. Daí, eu saio voando. Uh! Com as duas pernas. Uh! Bom, e aí, foi uma historinha. Agora, vamos para o aquecimento. Não, agora só. Bom, gente, agora eu vou usar o aquecimento com as minhas pernas, ok? Vamos lá. Pernas. Para cima. Uh! Olha, gente, como sou elástica. Outra perna, vem. Vamos achar que... Vem, perna. Duas. As duas. Vem outra. Vão, vão. Ai, ai. Vou dar outra de novo. Vamos lá. Ai, como sou elástica, né, pernas? Levantem, pernas. Então, já está bom de aquecimento, né? Agora, vamos dançar. Uh! 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 Agora, não. Tem pernas. Agora, esse pé. Bom, gente, eu já dancei, já fiz meu aquecimento, já fiz tudo. Agora, vamos com a Bia, ok? Então, se vocês quiserem ver... Continue me assistindo O vídeo Tá, agora eu tô Bom, gente Agora é a hora da história Bom Um dia eu tava passeando Pela floresta Pela floresta Aí, do nada Eu encontrei um esquilo Muito fofo, eu me assustei Aí eu me assustei E aí eu comecei a apertar Na mochichinha dele Depois, eu comecei a correr de novo Pra procurar outro animal Aí depois Eu achei um leão E saí correndo com uma perna Porque eu tinha torcido assim Eu torci uma perna Aí eu peguei uma perna e saí correndo E depois cheguei em casa E bom, gente Essa foi a história Então agora Eu vou para A Alongação Alongamento Alongamento Você vai deixar preto e branco, né? Levanta um pouco, minha, sério Bom, agora eu vou ir para Alongação Uma Uma perna Uh, vem outra perna Não dá As pernas são sedentárias Bom, minhas pernas são muito gordinhas Então amanhã Minha perna Uh Ai Outra Uh Bom Então Agora eu vou parar a dança Porque já chega de alongação Bom Eu estava outro dia Dançando balé Com as minhas pontinhas Do pé Ah 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 Depois eu fui lá E sem querer Meu pé torceu Eu te tento fazer Uh Ai Professor Ah Não estou me ligando Vai continuar dançando É dança Tem que dançar Tá bom Vamos dançar Então Depois Eu comecei A correr Porque Eu estava com dor no pé Você tem que dançar Não Coisado Corri E depois fiz uma voltinha Depois fiz um zumba 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 Acabou gente Bom gente Na verdade As minhas pernas Com a Isabela Bom gente Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa um like Aí Se vocês não gostaram Dê um like Se vocês estão gostando Ou não estão gostando Se você ainda não é inscrito Se inscreva Um beijo E até o próximo vídeo Ah Chefa Chefa Bébio